Oi minha gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou limpar essa pia, lavar esses pratos, não tem água na torneira pessoal Eu já coloquei aí uns baldinhos de água, é horrível né meninas, quando a gente vai lavar roupas, pratos e não tem água na torneira né Mas a gente não pode desistir, temos que fazer as nossas obrigações de dona de casa Eu já começo lavando o escorredor, é horrível viu, lavar prato de balde de pouquinho em pouquinho, mas é necessário Dou uma limpadinha na pia, então gente vamos acompanhar para vocês verem como vai ficar essa pia toda limpa Mas antes não esquece de deixar o teu like no vídeo, se você é novo por aqui e gostar desse tipo de vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Se inscreva no canal. 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 Então meninas. A forma de você deixar a pia limpa e organizada. É tentar não juntar muito prato. Muita louça. Senão o trabalho vai ser maior. Tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.